Gabriel tem 18 anos. O jovem concluiu o ensino médio e agora está na faculdade. Faculdade de Educação Física, já estou no segundo período. Estou gostando bastante. Era o que eu queria fazer. Eu entrei nessa faculdade porque eu pretendia ser técnico de futebol. Agora a gente vai ver até onde a gente consegue ir. Gabriel é portador da Síndrome de Duchenne. É uma condição que provoca a distrofia muscular. Ano passado, a família lançou a campanha Anjo Guerreiro nas redes sociais para conseguir custear um tratamento experimental com células-tronco. Há um ano, pai e filho voltavam da Tailândia. Foram 25 dias intensos de tratamento. Eles passaram todo o tempo em que estiveram na Ásia dentro da clínica. O Gabriel fez oito sessões de células-tronco. Ela foi quatro intravenosas e quatro intramusculares. Associado à célula-tronco, ele fez também fisioterapia, acupuntura, hidroterapia, câmara hiperbárica para poder adicionar algo a mais no tratamento, para otimizar o tratamento na Tailândia. De volta ao Brasil, o Gabriel teve a rotina um pouco alterada. Tudo para potencializar o tratamento feito na Tailândia. Precisou passar por uma reeducação alimentar, precisou mudar a questão fisioterápica dele. Precisamos encontrar um fisioterapeuta que trabalhasse especificamente a questão da distrofia. A acupuntura a gente precisou também introduzir no tratamento dele agora. A família e os médicos perceberam alguma melhora na condição do jovem. E a gente percebeu, do ponto de vista pulmonar e cardiológico, uma melhora. O pulmonar teve pelo menos 30% de melhora. E do ponto de vista cardiológico também teve uma melhora efetiva. Ele usava o BIPAP todos os dias, à noite, especial para ajudar no problema da apneia que possuía. E desde o nosso retorno ele tem usado muito menos, na verdade, do que precisava. A parte respiratória eu senti bastante diferença, eu estou ficando menos cansado. A percepção do pai é que a melhora física também ajudou na parte psicológica. O fato de você poder proporcionar ao seu filho um outro tratamento, se não o convencional que nós temos, e dar para ele, para nós também, a esperança de uma sobrevida melhor, de uma qualidade de vida melhor, psicologicamente também, isso tem um peso muito grande para todos nós. Melhorou para nós, em todos os sentidos, a questão do tratamento dele. Não só físico, mas em todos os sentidos. Além de ter entrado para a faculdade, Gabriel também criou um canal no YouTube. É o Mundo em Quatro Rodas. Dá uma olhada nessa calçada aí, ela tem um poste no meio do caminho, dificulta totalmente a passagem. E você pode observar aí, passando até um caminhão perto, os caras passam do ladinho, muito perigoso, gente. Eu montei um canal no YouTube que se chama Mundo em Quatro Rodas, e nele eu conto como é a realidade dos cadeirantes aqui no Brasil e aqui de fora. As pessoas estão achando bem legal isso, porque é um tema que é pouco falado no YouTube, e estão gostando bastante. E quem quiser pode se inscrever lá. E quem quiser pode se inscrever lá no YouTube, e quem quiser se inscrever lá no YouTube.